Jornal da TV, informação. Vamos começar agora pra explicar com muita calma, muita tranquilidade, o que que significa essa operação da Polícia Federal, que foi o grande assunto hoje do dia, em todos os meios de comunicação, tanto no Brasil como no exterior, essa operação que acabou renundando na prisão de quatro militares e um policial da Polícia Federal. Que operação é essa? O que aconteceu exatamente, Júlia Cabreiro? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos nossos ouvintes. Como você bem disse, repercutindo, portanto, essa operação da Polícia Federal chamada de contra-golpe, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidney, o Paulo Pimenta, ele afirmou hoje que todo esse plano pra assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, isso tudo estava planejado pra acontecer no dia 15 de dezembro de 2022, só não aconteceu por mero detalhe, Sidney. Essa declaração, ela foi feita no G20, foi feita hoje e o Paulo Pimenta, ele também mencionou o governo Bolsonaro. Vamos ouvir. Havia claramente por parte dos criminosos uma preocupação de executar essa ação antes da posse. Em primeiro momento, eles pretendiam fazer a ação antes da diplomação. Como ocorreu a diplomação no dia 12, eles planejaram a ação criminosa pro dia 15 e tinha também o objetivo de sequestrar e assassinar o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós estamos falando de uma ação concreta, objetiva, que traz elementos novos, extremamente graves, sobre a participação de pessoas do núcleo de poder do governo Bolsonaro no golpe e tentaram executar no Brasil, impedindo a posse do presidente, do vice-presidente eleito. Tudo isso só não ocorreu por detalhe. Esse plano, Sidney, ele era chamado por eles de punhal verde e amarelo. Detalhava o uso de táticas militares avançadas, um arsenal bélico, além da criação também de um gabinete institucional de gestão de crise para gerenciar os desdobramentos das ações que, inclusive, Sidney, de acordo com a PF, foi discutido na residência do general Braga Neto no dia 12 de novembro daquele ano. Até o momento, Sidney, cinco militares do grupo Kits Pretos, que são reconhecidos por missões de alto risco, e um policial federal foram presos. São eles, o general de brigada e assessor de Eduardo Pazuello, Mário Fernandes da Reserva, e os tenentes coronéis, El Hélio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Rafael Martins de Oliveira. O policial federal é o Vladimir Matos Soares, Sidney. Se você me permite, Júlia, só para localizar aqui o ouvinte da família Tupi, quando se fez referência ao general Braga Neto, é aquele que foi ministro da Defesa, é aquele que era o candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, ele foi conhecido aqui no Rio de Janeiro também, quando teve aquela intervenção que as Forças Armadas ajudaram aqui no combate à criminalidade, e até foi dali que foi alçada a carreira política dele, complementar a carreira militar, não é? É o mesmo Braga Neto, não é? Exatamente, Sidney. Inclusive, a investigação da Polícia Federal, ela aponta que esses golpistas, eles previam colocar os generais Augusto Heleno, que era então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e o Braga Neto, que é o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, como comandantes desse grupo de crise, que seria, portanto, instaurado depois do assassinato de Lula, Alckmin e o ministro. Ou seja, diante daquela situação que, segundo a Polícia Federal, se pretendia estabilizar, desestabilizar a democracia, certamente seria uma crise, uma tensão enorme, o país viveria um choque muito grande, eles assumiriam para uma eventual transição, e tudo indica com a permanência do presidente Jair Bolsonaro, que é no cargo de presidente, porque ele ali, mesmo tendo derrotado, viveria isso. Júlia, obrigado pela sua participação, vou pedir para o Madureira, que estudou muito isso o dia inteiro, e vai nos dar detalhes complementares ao trabalho muito sucinto, muito bem feito da Júlia Cabreiro. Eu vou até pedir que nem coloque a vinheta, não precisa nem colocar a vinheta, vamos direto, porque é o mesmo tema. Madureira, nos explique melhor aí. Pois é, Silvio, as revelações, né, que os brasileiros tomaram conhecimento, as investigações que foram feitas pela Polícia Federal, são chocantes. Fica claro que havia um plano de um golpe de Estado para derrotar um governo eleito democraticamente, inclusive com a morte do presidente, o assassinato do presidente, do vice-presidente, e do então ministro do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. A morte do presidente, vice-presidente, eleitos naquela eleição, que seria o Lula e o Geraldo Alckmin, né? Exatamente. Trata-se, se gira, um crime gravíssimo, chamado de alta traição, inconstitucional, antidemocrático e previsto do Código Penal. Portanto, eu acho que é fundamental aprofundar as investigações e denunciar seus mentores, seus financiadores, seus organizadores e operadores. Esses quatro elementos que hoje foram presos, eles fazem parte de uma organização maior, que envolve não só militares, envolve também civis, que certamente para você fazer uma operação, uma tentativa de golpe de Estado desta envergadura, você precisa de financiamento, de apoio financeiro. É então fundamental que as investigações vão até o final, para que toda essa rede venha a... é claro, né? Vem a conhecimento da população e que é necessário, é fundamental que essas pessoas que participaram dessa conjura sejam denunciados, julgados na forma da lei, com todos os direitos democráticos de defesa e aqueles que forem condenados sejam severamente punidos. Seja quem for, doa quem doer. E isso, o mais importante, é sem dividir a nação brasileira em polos opostos. É importante tratar dessa questão no modo impessoal e com a gravidade que ela merece. Os nomes estão aí na pedra, outros vão aparecer e a democracia é inegociável. Madureza, se você me permite, até para ir a um encontro, com todo respeito, viu, ouvinte da família Tupi, eu entendo perfeitamente que alguém, nesse momento, não tem condições de falar conosco aqui diretamente. Você deve estar pensando assim, né? Está nos ouvindo, ah, mas será que isso é armação? Será que isso não é mentira? Será que a Polícia Federal não está falando demais? Olha, os dados e as provas que a Polícia Federal tem foram dados e provas obtidos no telefone celular do Tenente Coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Utilizando tecnologia de última geração, muita tecnologia, inclusive, israelense, foram quebradas, mensagens já apagadas, enfim, foi possível reconstituir todas as trocas de mensagens e tem um detalhe, né? Que, inclusive, um dos elementos presos chegou a imprimir o plano dentro do próprio Palácio do Planalto. Isso é... Para levar para a casa o general Braga Neto para eles discutirem presencialmente, né? Presencialmente, mas imprimir, né? Da sede do governo, na sede do Palácio do Planalto, isso é uma desfaçatez, isso é uma... é de um deboche que é realmente inacreditável, mauricídio. Maurício, só um segundinho, Maurício, eu sei que você quer complementar, mas só para dar mais ainda uma informação desse cenário. Quando o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordem, que sabia muito, ele entende que realmente, para ele, o futuro físico dele, presencial, da vida dele, era melhor dizer tudo o que pensava, ele fez um acordo de delação premiada com a polícia. Ele falou, eu vou falar. A polícia fez várias investigações, levantou dados, cruzou informações, e tudo mais. No momento que ele suprime esta informação, ele omite, ele não diz, olha, no meu telefone celular tinha tal coisa, eu apaguei, mas tinha sim, aquilo não quer dizer nada, não quer dizer alguma coisa. Ele, ao não dizer isso, foi feita para a Polícia Federal, então, ali uma questão de provação. E hoje, inclusive, ele prestou um depoimento para dizer, vem cá, por que você não disse que tinha isso aqui no seu telefone, mesmo apagado? Ele omitiu e mentiu. E aí foi o que disse o Madureira, agora pouco fora do ar. Isso pode, conforme a explicação dele, não convincente, até prejudicar a delação premiada do Mauro Cid está por um fio. Provavelmente, não será aceita, dado que, ao confrontar os fatos hoje revelados com o depoimento dele, há contradições enormes. Então, o fato é assim, ele omitiu e mentiu. E pode pegar anos e anos de prisão por ter feito isso, né? O que eu quero deixar bem claro, o CIDEM é fundamental, inclusive, para as nossas forças armadas. Isso não é... são elementos que pertencem e enxovalham, envergonham as nossas forças armadas. É necessário, em nome da credibilidade institucional das nossas forças armadas, principalmente do Exército, que esses elementos antidemocráticos, esses elementos terroristas, golpistas, sejam devidamente expurgados das forças armadas. separar as pessoas realmente que não têm a grandeza da inscrição. Não vamos generalizar as coisas, vamos separar o joio do trigo e punir quem tem que ser punido. Maurício Massa. E o Luiz Carlos Azedo, Cid, Madureira, já adiantou no destaque inicial a respeito do depoimento do Maurício Cid hoje à Polícia Federal, enfim, ia ser colocado em xeque. E aí, Maurício Cid, o que você disse na sua delação... E não disse tudo, né? Faz sentido, enfim, por que ele não disse tudo, enfim, a gente descobriu no seu celular esses dados, essas informações. Faz sentido o que a gente encontrou? Ele nega. Daqui a pouco o Azedo vai trazer isso com mais detalhes, com mais aprofundamento, mas o fato é que o futuro do Maurício Cid está em jogo, está nas mãos aí do Supremo Tribunal Federal após esse depoimento de... Hoje, Brasília, fervilhou, né, Azedo? Conta pra gente. Pois é, hoje foi uma comoção aqui com esse relatório da Polícia Federal, porque tem um general envolvido, mais três militares daquela tropa de elite, né? Os Cid pretos, também de patente levada, tenente coronel, coronel, major, e um policial federal que a polícia cortou na própria carne, né? E tudo começa com o celular do Maurício Cid, aquele celular lá da vacina. Lembra daquele caso do atestado de vacina? Lembro, claro sim. falsificado aí em Caxias? Ali é que foi o fio da meada, porque eles apreenderam o celular do Maurício Cid e aí foram investigar a vacina e descobriram esse TIG na sala aí. É uma coisa impressionante, com possivelmente o envolvimento do general Braga Neto, porque uma das reuniões comprovadamente foi na casa dele, porque a polícia rastreou a circulação do celular e identificou que algumas mensagens foram trocadas a partir da casa dele. E isso é uma coisa muito grave, porque ele foi o ministro da Casa Civil, era o vice do Bolsonaro, né? Na campanha da eleição e acho que isso vai acabar chegando nele. Mas o Azedo, hoje o Maurício Cid não foi convocado para dar novas explicações? Ele prestou depoimento, esses depoimentos ainda estão sendo mantidos em sigilo, mas a versão que se tem é que ele negou ter conhecimento das mensagens e do plano. E muito provavelmente a delação premiada dele pode ser anulada, porque ele tem direito como um réu a não produzir provas contra si mesmo. Mas a partir do momento que faz delação premiada, ele é obrigado a falar tudo que sabe. E ele não fez isso, né? É, mas veja bem, Azedo, se ele não fez isso anteriormente e não fez e hoje, depois do conhecimento da polícia, da informação dela e das prisões, ele continua dizendo que desconhecia ou que não sabia e foi achado no celular dele, aí sim é que compromete a delação premiada, né? Pois é, exatamente. Na medida que ele fala que não tinha conhecimento, ele também levanta a suspeita, vamos dizer assim, sobre as informações, né? Seria uma linha de defesa, mas ele não tem credibilidade para sustentar uma posição dessa. E os fatos são teimosos, né? Tem outros indícios, mensagem, de plano para sequestrar o Alexandre de Moraes, o ministro, tudo tem muita lógica com os fatos posteriores, porque esse episódio ocorreu no dia 15 de dezembro, por sinal, dois dias depois da data de aniversário do AI-5, né? Dia do marinheiro também, e eles estavam já se preparando para dar o golpe. A informação que eu tenho de bastidor aqui de Brasília é que o Bolsonaro foi convencido por um grupo de ministros a não dar o golpe e ir embora para Miami, porque senão ele seria preso. Participaram desse grupo o Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil, o Jorge Oliveira, que era um ex-ministro que foi indicado para o Tribunal de Contas da União, o almirante Rocha, o Flávio Rocha, que também não estava participando dessa conspiração, tanto que o nome dele não aparece em nada, e esse pequeno grupo mais os líderes do Congresso, o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, não embarcaram no golpe, os políticos não embarcam mais em golpe porque eles passaram a situação apertada depois do golpe de 64, os que apoiaram depois foram caçados, inclusive o Lacerda, o Celino, então, é um, assim, faltou sustentação política para o golpe, e ele foi, acabou virando uma coisa meio mambembe, embora muito perigosa, que resultou no 8 de janeiro, Azedo, boa noite, boa noite, você, pelo seu conhecimento e pela sua vivência, quais serão os próximos passos, você não acha que devem ter ainda mais gente graúda envolvida nessa história, inclusive civis também envolvidos na parte de elaboração, de ter a ideia entre aspas e financiar esse troço todo e mais uma questão, como é que a gente vai conduzir esse assunto com a devida seriedade até o final, como o Aztec tem que conduzir, sem dividir ainda mais a sociedade brasileira? Olha, eu acho que são três aspectos aí que precisam ser levados em conta, um é a investigação policial, que ela é uma investigação autônoma em relação às outras instituições, ninguém controla a polícia federal, ela faz o trabalho dela, profissionalmente, o fato novo nesse caso do celular do Mauro Cid é que eles conseguiram resgatar, reconstituir as mensagens que tinham sido apagadas, então você imagina os celulares que foram apreendidos, por exemplo, nessa operação de hoje, provavelmente deve ter muitas mensagens apagadas também, só que agora a Polícia Federal tem tecnologia para resgatar, então essa coisa não vai parar aí, se tiver mais gente envolvida para cima, para baixo, para o lado, isso vai aparecer, porque já existem recursos tecnológicos, científicos para resgatar essas mensagens, isso é o âmbito da investigação policial, do ponto de vista político, aí tem que se preservar o devido processo legal, porque senão fica complicado, o Alexandre Moraes tem muito poder, ele era a vítima, o alvo, um dos alvos principais, ao mesmo tempo ele é o responsável pela investigação, pelo julgamento, a vítima, então é uma situação atípica, em termos jurídicos, tem que se tomar cuidado com isso. O Azedo, o que me chama atenção para arrematar nossa conversa aqui, é que não houve ainda uma reação dos citados, dos envolvidos, até dos aliados, mais contundente, desmontando a denúncia, porque, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, que é advogado, ele disse, pensar matar alguém não é crime. Eu interpreto esta frase como alguém que diga, olha, se pensou, não se praticou crime, mas se pensou, se eu não responderia dessa forma, isso é mentira, isso nunca existiu, isso é falso, não tem nenhuma declaração contundente, dizer assim, é o Lula que está fazendo isso, é não sei quem, porque tem interesse contra esse grupo, aquele grupo, faz parte do jogo político, mas o fato concreto, ele é criminal, né? Pois é, eu acho que, nesse caso aí do Flávio Bolsonaro, ele está trabalhando uma linha de defesa de que não houve materialidade no crime. Seria uma forma de sustentar uma linha de defesa para proteger o próprio pai dele, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Verdade. E outros envolvidos, como o próprio Braga Neto, né? Porque essa é uma linha de defesa. Agora, ponto de opinião pública, assim, politicamente, uma declaração dessa é um desastre, né? É, porque ela dá margem para a interpretação, né? A interpretação que, olha, se pensou sim, se discutiu, só não se fez. Bom, enfim. Bom, Azedo, como amanhã esse assunto vai certamente ter desdobramentos, vamos contar com a sua análise novamente, nós voltamos ao tema, tá certo? Uma boa noite para você.